Réveillon 2014, começam logo mais às 7h30 da noite os shows que acontecem no palco montado na Avenida Paulista. Dois milhões de pessoas devem passar pela avenida durante as sete horas de festa. A repórter Sabrina Pires tem mais informações. Muita gente chegando aqui pela Avenida Paulista, as pessoas chegam e andam tranquilamente por aqui, tem crianças, idosos, até gente com cachorro andando tranquilamente pela Avenida Paulista. E o que a gente percebe é um policiamento reforçado, são 3 mil pessoas fazendo a segurança do evento, já que são esperadas 2 milhões de pessoas. E aí são 3 mil profissionais entre PMs, Guardas Civis Metropolitanos, Seguranças Particulares e Homens e Mulheres da CET. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, começa oficialmente o show ali naquele palco montado aqui na Avenida Paulista, na esquina da Alameda Monteiro da Silva. E ali vão subir nomes de peso da música popular brasileira, como Toquinho, Paulo Ricardo, Fernando e Sorocaba, Baile do Simonal e a escola de samba Mocidade Alegre. O show pirotécnico deve durar 15 minutos, com fogos de artifício, à meia-noite e também essa festa vai até às 2h da tarde. E pela primeira vez este ano, o Parque do Ibirapuera também terá uma festa de Réveillon, tudo de graça, com shows, entre outros artistas, de Cláudio Zoli e o conjunto Demônios da Garoa. Por lá são esperadas 5 mil pessoas e lembrando que é proibido entrar com garrafas de vidro ali no Parque do Ibirapuera e também não está permitida a venda de bebidas alcoólicas. Aqui de volta na Avenida Paulista, muita tranquilidade. Por enquanto, a Avenida Paulista completamente bloqueada, não passam carros. E aí a indicação é, venha, mas venha de metrô. Todas as estações estão abertas e vão funcionar durante toda a madrugada. Laerte. Obrigado.